Olá pessoal, tudo bem? Eu prometi e eu vou cumprir hoje é dia de flowers cake. Vou ensinar você a fazer uma flor lindíssima com aquele creme de chocolate plástico que eu já ensinei na live, mas vou ensinar de novo no passo a passo, bem de pertinho para que você veja todos os pontos, porque na live ficou assim, não dava para ver bem de pertinho. Dessa vez você vai enxergar os pontos bem certinho e eu vou fazer a flor com você no passo a passo. E eu já vou mostrar aqui que coisa linda que eu tenho aqui, olha isso gente! Ela está tão durinha que ela até solta daqui. Então vamos lá no passo a passo com você e eu vou fazer a rosa gigante, essa rosa vitoriana, tá bom? E depois eu vou dar mais dicas ainda, vamos lá! Bom, nessa receita eu tenho aqui 120 ml de água e 24 gramas de gelatina que eu vou hidratar a gelatina aqui, 100 gramas de leite em pó, 150 gramas de chantilly power já batido, 180 gramas de amido de milho, uma latinha ou uma caixinha de leite condensado, 200 gramas ou uma caixinha de creme de leite, 200 gramas de chocolate pode ser fracionado, eu estou utilizando fracionado mesmo, quem quiser pode ser puro também. E 200 ml de água para compor a receita. Primeira coisa que eu vou fazer é hidratar a gelatina na água, se possível na água gelada, que ela hidrata bem melhor. Então vá colocando assim, olha, de chuveirinho e deixe ela descansando por 10 minutinhos e depois leve ao micro por 20 segundos para ela poder dissolver. Aqui eu já derreti o chocolate, tá bom? Já está derretido e agora eu vou fazer um ganache acrescentando creme de leite nesse chocolate derretido. E aí é só mexer bem. Olha só, não faz mal que fica pedacinhos de chocolate, não tem importância. Vamos bater isso aqui no liquidificador. Agora no liquidificador eu vou colocar a água, que são os 200 ml, o ganache que eu já fiz, já está aqui, vamos colocar. Misturar, o leite condensado e o leite em pó. Vou bater só um segundinho, só para misturar isso aqui. Mexe um pouquinho dos lados para poder tirar os pó que fica e bate mais um pouquinho. Pronto, é só para misturar. Agora está faltando ainda aqui o amido de milho. E agora a gelatina já hidratada e dissolvida. Vou bater mais um pouquinho, vamos lá. Para um pouco e mexe também nas laterais. Bater mais um pouco. Agora aqui na minha panela grossa, não está ligado o fogo ainda, já coloco todo o creme. Agora eu ligo o fogo. Vou começar com fogo baixo, tá gente? Olha só. Então, assim, eu vou sempre limpando o meio e as laterais. Meio e laterais. E um detalhe importante é que você trabalhe com espátulas retas, para poder limpar bem o fundo. Então, são segredinhos que é muito importante você saber. Então, vamos lá, em fogo baixo, cozinhando sempre. Precisa cozinhar isso daqui até endurecer. Já começou a endurecer embaixo, limpe sempre. É muito rápido, não faz nem um minuto que eu estou aqui, ele já começa a pegar no fundo. Então, limpa bem fundo e laterais. Olha aqui, gente, ó. Já está começando a empelotar. Então, não faz mal. Ele vai ficar bem feio primeiro, depois a gente alisa. Mas continue mexendo sempre, fogo baixo. Sempre aqui, ó, lateral e centro, para não queimar. É muito importante isso. Então, olha só. Quando perder todo esse líquido, eu vou mexer forte para ele alisar, tá bom? Ainda tem um pouquinho de líquido. Então, raspa bem. E agora sim. Olha como ainda está empelotado. Olha como tá feio. Vamos aqui, ó. Vamos alisar ele agora. Mexe bem. Tá vendo como já alisou? Olha só. Tá lisinho, olha. Não tem pelotinha. E agora vamos continuar cozinhando. Por isso, está em fogo baixo. Porque ele precisa soltar do fundo da panela. Então, mais uns minutinhos aqui, mexendo sempre e ele já vai soltar. Se mexer aqui, ó, já percebe que ele está soltando, olha. Tá vendo? Ó. Mas vamos segurar mais alguns segundos. Tem que cozinhar bem para cozinhar o amido. Então, cozinhar mais alguns minutinhos. Vamos falar um minuto a mais, porque olha só como já está soltando, olha. Olha como desgruda com facilidade, tá? Então, olha aqui, ó. Já está soltando. Eu vou tirar, senão vai queimar o fundo da panela, tá bom? Olha aqui, ó. Já está queimando. Então, já vou tirar daqui, mais uma vez, o ponto. Olha só como solta aqui do fundo, ó. Vou trabalhar agora aqui com o batedor raquete, tá bom? E aí, ele ainda está quente, meu creme. Está quentinho, vou colocar aqui dentro. Olha como cai perfeitamente, olha. Fica lisinho. E nós vamos bater em velocidade média ou baixa, somente para resfriar o creme. Olha só, já está morno, tá bom? Não está totalmente frio. E eu vou colocar aqui agora, se quiser, pode deixar ele bem frio, tá? Deixe resfriar um pouquinho antes de colocar o chantilly. E agora, vamos lá para o chantilly já batido, que é o meu chantilly power. E eu vou colocar aqui nessa quantidade, vou começar colocando, para quem estiver fazendo uma receita inteira, tá bom? Então, comece colocando aí duas colheres de chantilly. Não coloque todo o chantilly de uma vez. Então, vamos lá. Olha só, uma. E mais uma colher. Não coloque todo o chantilly, para não ficar mole. Ele tem que estar bem firme, esse chantilly. Vamos bater um pouquinho. E vamos ver como vai ficar. Deixa eu só mostrar aqui, olha. Foi só alguns segundos. Então, ele está começando a misturar, tá? Mexe bem, mexe por todas as laterais. E continue batendo, até incorporar bem esse chantilly nesse creme. Vamos ver aqui. Olha só. Ele está bem firme ainda. Bem firminho, bem durinho. E olha, não tem brilho, tá bom? Ele fica mais fosco mesmo. Se quiser, já pode deixar nesse ponto. E a gente já pode guardar também. Eu vou explicar como. Agora, eu vou colocar, olha, no prato. Olha como ele já ficou um creme. Olha que lindo que está esse creme. Já está bem macio. Não está tão duro quanto estava. Tá bom, ó? Ó. Certo? E agora, nós vamos embalar ele. Assim, o plastiquinho bem coladinho. Ele não está gelado ainda. Está levemente morno, tá? Vou deixar descansar, porque ele precisa resfriar bem. Com o plástico bem colado. E um detalhe, hein? Não coloque na geladeira. Tem que ficar descansando em temperatura ambiente. A dica sobre o creme é o seguinte. Não faça para ficar guardado na geladeira. Vai fazer, vai bater na batedeira. Deixe ele resfriar em temperatura ambiente. E já utilize, tá bom? Porque na geladeira ele vai ficar tão duro, gente. Que é difícil você dar, voltar ao ponto de novo. Então, faça meia receita dessa aqui que eu estou ensinando. Você está aprendendo agora? Faz só meia receita, tá bom? Vai dar para você fazer aí até umas seis rosas de tamanho médio. Se fizer grandona, como eu fiz aqui. Vai dar duas rosas grandes e alguns botões. Mas se você já tem prática com rosas, então faça a receita inteira. Tudo bem? Uma outra coisa que você precisa saber é que se o seu creme, mesmo aqui que você fez, ele resfriou em temperatura ambiente e ele ainda está um pouquinho duro, depois que você já começou a fazer sua rosa, você sentiu que ele está duro, volta na batedeira e coloque uma a duas colheres de chantilly sem bater. E bata novamente com o batedor raquete. Ele vai ficar mais macio, mais suave. Só cuidado para você não colocar exageradamente aí o chantilly. Não precisa estar gelado, temperatura ambiente dá super certo. Se você quiser, não precisa levar nem na batedeira. Mexe na mão mesmo. Mexe ali, ó, bem firme assim. E ele volta, vira um cremezinho firme e você continua fazendo os seus trabalhos. E além do creme e de fazer a rosa, eu vou mostrar para você aqui, vou falar sobre o bico. Porque, gente, o bico ele é adaptado. Eu utilizo o bico coreano, mas não é, a gente não acha aqui no Brasil. Então vamos utilizar o bico brasileiro, mas nós vamos fazer uma adaptação. Vou mostrar para você o coreano e o brasileiro e te explico como fazer essa adaptação. Agora eu vou falar para vocês, gente, sobre o bico. Dá uma olhada nisso. Esse bico e esses é a mesma numeração, 125. Porém, esse aqui é o bico coreano. Olha como ele é bem fechadinho, tá? Para sair menos glacê e a pétala ficar bem fininha. Esse bico brasileiro, que é o bico Wilton, olha como ele é muito aberto, tá bom? É muito diferente. Por isso que as nossas rosas não dão tão certo assim. Então, eu vou fazer uma adaptação apertando aqui embaixo desse bico, para ele ficar um pouco mais fino. Não vai ficar parecido, mas vai ajudar bastante. Então, aqui, se alguém conseguir, pode, então, apertar aqui assim. Vamos lá, vou tentar, bom? Aqui, ó. Aperta um pouquinho. Ó, já tá afinando, tá? Se precisar, coloca um paninho aqui do lado e aperta melhor. Ou, se não conseguir, a gente vai tentar aqui com um alicatinho, né? Muito cuidado para não apertar demais. Então, vamos lá. Ó, vou apertar de levezinho, só para ir fechando. Olha como já fechou. Olha a diferença, né? Vamos comparar? Não está idêntico, mas já ajudou bastante. E assim, sai menos glacê aqui e a pétala fica mais fininha, tá? Já vai ajudar. Deixa eu acertar mais um pouquinho. Olha a diferença que ficou agora, tá? Não chega tão perto desse aqui, mas vai ajudar muito. Então, faça isso com o seu bico 125. E aqui, você vai colocar, então, duas gotinhas de rosa, rosa cereja. Gotinhas bem pequenas, porque aqui pega uma cor muito forte. E uma gotinha, que eu vou até colocar aqui na minha colherzinha, para não cair demais, de marrom. Então, uma gotinha de marrom, bem pouquinho. E agora, mexe bem. Amarelo damasco. Pode colocar duas gotinhas pequenas também, ó. E uma gotinha de marrom. Aqui, só um pouquinho. Mexe bem. E olha só. Está prontinho também. Amarelo seco e rosa antigo. Vou cortar, então, a manga de confeitar. Primeiro, eu coloco o bico aqui dentro. Olha só. Vou trabalhar com o bico brasileiro mesmo, tá, gente? E aí, ó. Faz uma marcação, tá? Bem aqui, ó. Um pouquinho acima do meio da nossa manga. Porque esse glacê, ele é muito firme. Se eu cortar aqui embaixo, ele estoura a manga. Então, um pouquinho acima. Vou baixar o bico. E cortar novamente, ó. Agora sim, ó. E uma coisa interessante que precisa ser feito, é tirar um pouquinho dessas rebarbinhas aqui, pra não atrapalhar, ó. Cuidado pra não cortar a manga, tá? Então, acerta. E agora, é só descer o bico. Aqui, prontinho. Colocar o glacê na manga. Muito cuidado, porque não pode ser muito glacê, porque ele é duro. Mais ou menos uns 10 centímetros aí. E vamos ver. Olha a quantidade de glacê, gente. Não coloca muito, senão dói o pulso, tá bom? E eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês podem colocar aqui, olha, uma quantidade do rosa aqui do lado. E uma quantidade aqui do creme cru, sem cor nenhuma, aqui. Aos pouquinhos, vai saindo nuances de cores nas rosas. Vou só apertar aqui um pouquinho. E depois, aos poucos, vai sair na outra cor. Não tem importância. Esqueça dela aqui. Aqui eu tenho um pino para flor, tá bom? E aqui é um... Algo pra segurar esse pininho aí, olha só. Que legal. Dá pra colocar, se você tá terminando de fazer a rosa e precisa recarregar a manga, você coloca o pino aqui. Então, vamos lá. Começar com a base, pra quem está iniciando. Para fazer a base, eu vou colocar a parte grossa do meu bico virado para fora. Então, é uma base pra quem está iniciando, tá? Eu faço de outra forma, mas eu vou explicar assim pra vocês. Então, vai girando o seu pino e deixando o glacê sair até encostar aqui no outro. E vamos preenchendo e aumentando essa base, ó. Precisa ter uma altura. E aqui no meio, você vai colocando um pouquinho de glacê. Tá? Então, vamos lá. Mais um pouquinho de base. Fazer aqui umas quatro vezes. Preenche no meio. Aqui, olha, só pra quem tá iniciando, certo? Depois, eu venho com uma flor mais avançada. Bico pétala, então, a ponta grossa é virada para baixo, tá bom? E não coloco isso aqui virado, é... É sempre lateral, assim, e deitado, pra iniciar a primeira pétala. Eu vou iniciar aqui no centro. E a minha bailarina, eu sempre tenho que girar. Então, olha só. Movimento que ela vai fazendo, girando. E aí, eu vou pressionando a minha manga. Também, essa mão, ela anda levemente. Bem pouquinho, só pra dar o acabamento da rosa. Então, vou aqui, olha, pressionando ela com o bico mais inclinado para dentro. Não coloque bico reto e nem virado para fora. Bico inclinado e encostado aqui na base. Então, vamos lá. Pressiono, giro a bailarina, e vou fazer aqui a primeira pétalazinha, olha. Parou, tiro o lateral. Olha só como já fez o biquinho da rosa. Então, agora, eu fiz o primeiro, vou fazer mais três. Sempre no movimento ainda, essas três pétalas encostadas, levantou, girou e desceu. Então, o pino gira e a mão também anda um pouquinho, tá? Vou colocar aqui um pouquinho mais para cima. Sempre acertando as pétalas, se precisar, pode colocar, ó. Tá vendo? Um pouquinho do glacezinho embaixo pra acertar, não tem problema. Então, vamos lá. Encostado ainda, eu pressiono, levanto e paro. Então, eu abracei, olha lá. Olha como ficou aqui, ó. Abracei a primeira pétala, certo? E agora, ainda inclinado para dentro, eu pego daqui, ó, na parte do meio, pressiono, levanto e paro. Então, aqui eu já fiz duas pétalas. Olha lá. A terceira pétala vai fechar aqui. Deixa eu só acertar essa, sempre acerta, pra ela não empurrar. Então, vamos lá. Pressiono, levanto e parou. E aqui eu já fiz, olha, um botãozinho. Olha que lindo esse botão, tá? Já fiz três pétalas e agora nós vamos fazer cinco pétalas. Ainda com o meu bico, ele não pode estar virado para fora. Ainda aqui. Cuidado aqui para não cair. Então, vamos lá. Cinco pétalas. Vamos lá. Um pouquinho mais longa essas pétalas. Uma, sempre acerta aqui, ó. Esse glacêzinho, ele puxa um pouquinho, tá? Limpa o bico. Do meio, vamos lá. Duas. Coloca, sempre coloca a pétala. Sempre acerta aqui. Terceira pétala, sempre aqui do meio, ó. Três. Para. Arruma a pétala. Não deixe sobrando. E agora, vamos para a quarta. Subiu. Desceu. Para. Acerta a sua pétala. Aqui, olha, pra ver se ela não vai puxar. E agora, a última. Vamos lá. Sobe. E desce. E olha que coisa linda! Deixa eu mostrar assim, pra vocês verem. Que miolo lindo. Então, muito cuidado. Pra quem tiver dificuldade e achar que a sua... O seu botão tá caindo, porque aqui já é um botão. Vamos fazer uma cinta? Então, aqui, ó. Coloca aqui. E eu vou fazer uma cintinha girando em volta todinho da minha flor, ó. Gira, gira. Até terminar. Até chegar do outro lado. Olha lá. Então, agora, eu já segurei. Eu posso continuar. Agora, eu vou fazer mais sete pétalas agora. Então, eu já fiz três, cinco e vamos para sete pétalas. Agora, sim, com o bico um pouco mais, é... Bem assim, retinho. Eu estava trabalhando assim. Agora, eu vou colocar ele reto. Mas, sempre lateral. Pego aqui, ó. Ó, pressiono. E mais longa ainda a pétala, ó. Uma. Olha como já é longa essa pétala. Tá? Agora, eu vou pegar... Não preciso vir aqui no meio. Venho mais aqui, ó. Fazer duas. Longa. Subiu. Desceu. Duas pétalas longas. Mais aqui. Sobe e desce. Olha isso. Vamos lá. Sobe. Essa é a quarta pétala. Agora, vamos lá. Quinta pétala. Sempre deixando bem aqui embaixo, ó. Pra não cair sua flor, tá? E agora aqui. Sexta. Pétala bem alta. E agora, eu vou fechar aqui, ó. Sete pétalas. Encosta. E agora, dá uma olhadinha nisso aqui, gente. Olha que linda. Lindíssima. E eu vou parar por aqui, mas vou fazer algumas folhinhas abertas aqui, tá? Porque quem quiser, pode continuar. Não vou continuar, porque eu fiz uma base menor. Certo? Quem quiser continuar, a base tem que ser um pouco maior. Aqui, na agora, do bico virado para mim, bem pezinho, eu vou fazer aqui algumas pétalas abertas, olha. Uma. Duas. Aqui, você pode fazer quantas você quiser. Três. Não precisa nem contar, bom? Vai só fazendo aqui assim, ó. E vai colocando pra abrir as suas flores, olha. Olha que linda. Tá bem firme, bem resistente o nosso creme. Olha que lindo. E pronto, gente. Vou mostrar aqui. Olha que linda essa rosa. Perfeita. Maravilhosa. Tá bom? E agora, eu vou tirar ela daqui e mostrar pra vocês como eu tiro. Porque esse creme, eu não consigo ficar limpando ele. Ele é muito molinho, assim. Ele gruda. Então, vou tirar daqui agora. Pra tirar daqui, eu tenho aqui a minha tesourinha. Então, venho aqui embaixo, seguro. Abre a tesoura, chega bem próximo aqui embaixo. Agora, eu vou fechar levemente e girar. Então, ó. Gira a bailarina, tá? Olha aqui, já descolou. Olha como descolou. Agora, vamos colocar ela lá. E agora, aqui, coloca. Abre a sua tesoura. Olha só. E puxa. Prontinho, gente. Olha que rosa linda. Maravilhosa. Cada uma vai ficando assim. Você vai treinando cada vez mais, né? E a sua flor vai ficando linda. Olha só. Tem vários modelinhos, tá? E aí, você pode deixar aí, ó, a sua imaginação florir. Porque olha que coisa linda essa flor aqui. Viu que rosa linda? Gente, sensacional. Ela ainda está úmida. Ainda não consigo pegar ela na mão. Tem umas outras aqui que já estão, já são mais antigas, né? E ela dura assim, olha. Demora 24 horas para secar. Para ficar assim, bem firminha mesmo. Pegando nela firminha. Ela tem a validade de dois dias fora da geladeira. Senão, ela vai azedar, tá bom? Na geladeira, ela fica cinco dias. Você pode pegar aqui, ó, do jeito que está aqui. E leva, cobre, né? Com filme plástico. E deixa na geladeira aí por até cinco dias. Você quer utilizar? Tira e deixa em temperatura ambiente. Meia horinha, ela volta a ficar flexível de novo. E você consegue pegar, tá bom? Vou mostrar essa daqui bem de pertinho. Para você ver que ela é flexível. Essas outras, eu já consigo pôr à mão também. Mas vem cá, dá uma olhadinha. Essa daqui, olha, já faz mais de dois dias que está aqui, gente. Então, para mim, essa daqui já não vou mais deixar aqui, tá bom? Mas dois dias, olha só. Está flexível. Olha que legal, ó. Molinha, tá? Não dá para ver que está flexível. Essa que eu acabei de fazer, eu só consigo colocar a mão aqui, ó. Não posso pegar, tá? Não está úmida aqui em cima. Ela já está secando. Mas no meio dela, por baixo. Mas olha que legal, ó. Olha que legal. Linda, linda, gente. Maravilhosa essa técnica. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, porque eu achei incrível. E para você também, gente. O confeiteiro ou a confeiteira precisa aprender a fazer essas rosas. Quer aprender mais rosas? Então, fica esperta. E fica comigo nas lives de quinta, de domingo. Principalmente de domingo. Que eu vou falar mais sobre essas rosas lindas que você vai aprender no novo curso. No meu novo curso, né? Que está chegando aí, que é Bicos em Movimento. E eu vou ensinar essas rosas lindíssimas no passo a passo, tá bom? Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.